Aí eu vim Mano, que eu cheguei aqui Essa canoa virou Mano, esse cambeiro aqui pra dentro de água Se ele não pula, esse nem tinha virado lá mesmo Foi embora, moço, o Madão me buscou Vocês não tem juízo não Tem que ficar aqui pertinho mesmo Eu falo pra vocês Só ficou jogando treino Tem que cair na sala aqui, vocês querem? Vai aqui, ó Depois você tá banhando Onde vocês comeu isso? Tá doida a cabeça Você tá doida Pra ver se outras piranhas comia Vamos fazer tudo, mas A outra que tá ali dentro Não dá pra tirar dali A gente não vai te pular E ele se pega Você tá doido Mas é que eu olho E o seu pai tá na ligação aí O Vinícius Cheio de marinheiro Cheio de marinheiro Não, e eu vim com essa merda Desse passaguá pra entregar pra vocês Quando cheguei aqui embaixo Cadê vocês? Ah Tem Você não sobe aí Pra você arrumar comida Não, mas Matheus Que é Ô, vai bater pra sua mãe Não, eu tô ocupada Nossa, você aí fez um ar Nossa, que merda Que merda Não, tchau pra você Nem sei o seu Tá em Uruaçu ainda Não, então vamos pescando Não, vem cá Tem comida? Tem, é, esquentar comida Vai lá Não, Matheus, bora Isso é um gol Anda logo É, é, uai Não, mas Mais tarde Suas questões Nem pescam hoje Aí hoje vai ficar em vão Tá Não pegou nada ainda Lucas Lucas Ô Lucas Presta atenção em mim Nossa senhora Eu vou Véi Você joga o dentro da água Mãe, eu vou andar de caiaque agora E vou pensar a camada do seu pai Ai, ai Olha, ele é um tom da canoa Se tivesse filmado Isso engraçado demais Lucas Você sabe aquela música assim Don't run and roll Don't run and roll Sabe? Aquela bem triste É pro vídeo Escuta É pro vídeo Da minha isca preferida Grandona, gigantona, branca Com uma baita Babicuda assim Levou embora? Levou embora Mas eu vi ela E eu gravei Ela levando embora Não, você vai embora Ela solta Eu tiro Eu vou estar chorando Ai, minha isca preferida Meu pai trouxe duas caixinhas De original E 200 lambari Não sei se pegar peixe Não sei se pegar peixe Qual o filho? Vem, mãe Matheus 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 Vem, mãe Vou organizar os trens aqui Pode subir Que se não se queima Tudo Pastora Pretenda Não sei se pegar Pastora Matheus Matheus Pat 我是 Tchau.